O Bom Dia Amazônia estreia hoje uma série de reportagens especiais sobre as eleições 2020. Esta semana vamos falar de temas que são básicos em qualquer cidade, um desafio para todos os prefeitos. A gente começa falando de habitação. O crescimento desordenado da cidade fez com que muitas famílias vivessem em aglomerados urbanos nas áreas de ressaca. Mesmo com a construção de moradias populares, o problema da falta de habitação persiste. Acompanhe na reportagem de Jéssica Rabelo e Ronaldo Brito. Segundo o levantamento estatístico da Fundação João Pinheiro, em parceria com o Ministério das Cidades, Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, até 2015, o déficit habitacional do Amapá era de 29.248 moradias. Só na capital, Macapá, vivem mais de meio milhão de pessoas, de acordo com a estimativa do IBGE de 2020. Na comparação com o último censo realizado, nos últimos 10 anos, a população de Macapá cresceu mais de 22%. E com esse aumento, surgiram casas, prédios, bairros. Hoje a cidade conta com 28 bairros legalizados na prefeitura. Mas esse número não condiz com a realidade de uma cidade que precisou crescer. Na prática, de acordo com o IBGE, outros 32 locais identificados como bairros não são oficiais em Macapá. E o desenvolvimento não acompanhou o crescimento. A pressão sobre os grandes aglomerados urbanos aumentou. Nas áreas alagadas, chamadas de área de ressaca, hoje vivem milhares de famílias. Essa pesquisadora, doutora em arquitetura e urbanismo, lançou um livro sobre habitação popular na Amazônia, com abordagem sobre as ressacas na cidade de Macapá. E durante a pesquisa, foi detectado que a maioria das famílias que moram nessas áreas chegam até a cidade, vindas das ilhas do Pará. Muda para Macapá pela proximidade, é muito mais fácil vir para Macapá do que ir para Belém. E estabelecem, não tem regras, são invasões. Oficialmente são invasões porque são terrenos que eles estabelecem as suas habitações e não tem nenhum tipo de disputa. A pessoa escolhe o terreno e constrói a casa e a maioria é de madeiras, cola-fita. É muito fácil de erguer e faz parte da tradição da nossa região, essas casas ribeirinhas. A pesquisa apontou ainda que nessas casas de áreas alagadas, as famílias possuem, em média, cinco pessoas e muitas vivem sem estrutura. A dona Maria mora em uma área de ponte no bairro dos Congóis e divide a casa com outras oito pessoas. Na hora de dormir, é aquele jeito, tem que dormir para a sala, porque não tem, só é dois compartimentos que tem para dormir. A maior é a sala, porque a gente ficou abrindo, porque não tinha espaço. Olha, o sustento da casa é o rapaz, o esposo dela que faz um bico, e a outra, minha filha que convive comigo, que é outra família, que é aquele filho dela, é que às vezes faz uma guiara. E nas áreas de ressaca, encontramos ainda outros problemas devido à falta de assistência, como passarelas com a estrutura precária, dificuldade na coleta do lixo, falta de saneamento básico. Esta moradora fala que aqui a água falta muito, e quando chega, vem fraca e bastante barrenta. Tem que ligar a bomba e chega até as semanas que não cai, tem que pegar do vizinho, porque nós não temos caixa. quem não tem caixa passa mais dificuldade ainda. Porque tendo a caixa, quando cai meia noite, uma hora, duas horas da manhã, aí liga a bomba e deixa a caixa cheia. A falta de água tratada e rede de esgoto ainda traz problemas relacionados à saúde. De acordo com dados do Boletim de Doenças de Transmissão Hídrica do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado, em 2019, 38.161 pessoas deram entrada nas unidades de saúde do Amapá com diarreia aguda, doença que tem relação direta com as precárias condições de vida e saúde, em consequência da falta de saneamento básico, desnutrição crônica e entre outros fatores. A Erivana mora com o filho na área de ponte da 17ª Avenida dos Congóis. E ela conta que a criança já teve problemas de saúde devido às condições da água. Porque a água que ele bebe dá diarreia nele, às vezes dá umas feridas, umas curuba nele. Aí todo o tempo tem que levar ele num posto. Uma das alternativas usadas pelo poder público para o problema do déficit de moradia é a construção de conjuntos habitacionais com moradias populares, que são destinadas a famílias de baixa renda ou que vivam em situação de vulnerabilidade social. Hoje, aqui em Macapá, existem cinco desses conjuntos habitacionais e outros ainda estão em fase de construção. Esses cinco conjuntos somam 7.620 moradias, onde vivem mais de 36.200 pessoas. O maior deles é este aqui, o conjunto habitacional Macapá, onde vivem mais de 20 mil pessoas. O número de moradores nesse conjunto chega a ser maior, até que o número de habitantes em 10 dos 16 municípios amapaenses. Mas mesmo quem migra de outras áreas da cidade para esses habitacionais, ainda enfrenta problemas relacionados à falta de planejamento, como ausência de escolas, postos de saúde e elementos básicos de infraestrutura urbana. A Maria mudou para o Macapá há três anos e, no início de 2020, não conseguiu vaga para a filha Sara na escola do conjunto. Ela tem receio de não conseguir matricular a criança no ano que vem. Se eu não conseguir, eu não sei o que eu vou fazer. Para este sociólogo e cientista político, o poder público precisa aperfeiçoar a execução do planejamento desses espaços para receber milhares de pessoas. No conjunto habitacional, faltam equipamentos como delegacia de polícia, escolas em alguns, uma infraestrutura hospitalar ou um posto de saúde, ou um pronto atendimento, ou um pronto atendimento próximo. Faltam um espaço de circulação de pessoas mais bem elaborado, faltam garantias de segurança. Se há o investimento do poder público nos últimos anos na construção de moradias populares, por que não diminui a pressão sobre as áreas de ressaca? E por que algumas famílias não querem sair dessas áreas e migrar para outras regiões da cidade? Tem esse lado da proximidade das atividades. E diante desse cenário, quais seriam os caminhos para resolver o problema de habitação ao mapá? O que cabe ao poder público, por que, em especial ao gestor municipal, coordenar, assumir essa política pública de habitação, essa política pública de acompanhamento das populações de uma forma mais sensível, ou que tragam, a partir de um sistema de parcerias com o governo estadual ou com o governo federal, a criação ou a construção de equipamentos urbanos dentro desses lugares? Por exemplo, o Macapaba tem escola, a polícia circula, só para citar um exemplo. Mas, se você for perceber, há um isolamento imenso de um conjunto habitacional daquela magnitude com relação ao resto da cidade. Por isso que há um índice de evasão muito grande no Macapaba, apesar de ser um conjunto bem estruturado, mas faltou planejamento. Então, cabe ao gestor, dentro das suas ditas promessas de campanha, pensar o planejamento da cidade de forma mais adequada. Legenda Adriana Zanotto